Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa promoveu uma reunião conjunta de cinco comissões permanentes, entre elas as comissões de saúde e de educação e cultura, para analisar o pacote de projetos encaminhados pelo governo estadual e pela Defensoria Pública do Estado e que estão tramitando no Parlamento. Entre as propostas aprovadas está a que cria em Santa Catarina o programa Farmácias Solidárias e Comunitárias. A proposta estabelece diretrizes para o aproveitamento e doação de medicamentos que não sejam de uso controlado. É um projeto importante do governo do Estado que vai beneficiar muito a sociedade catarinense. Você compra o medicamento e você não utiliza todo o medicamento. E se ele estiver na validade, você vai poder fazer uma doação para as farmácias que estão nas universidades, para que elas possam redistribuir, fazer uma triagem, organizar ele certinho, cortar, deixar que as pessoas possam utilizar esse medicamento. Às vezes, ah, comprei o medicamento, não usei? Pode doar, porque geralmente a gente joga fora. Outro projeto do governo aprovado durante a reunião conjunta garante a anistia para servidores públicos estaduais que tenham sofrido processos administrativos disciplinares por não se imunizarem contra a Covid-19. A medida foi aprovada com uma emenda modificativa de autoria da relatora do projeto, deputada Luciane Carminati, que incluiu entre os anistiados servidores grevistas que não retornaram ao trabalho presencial entre março e abril de 2021. O deputado Mário Mota fez a leitura do relatório. A deputada acrescenta uma emenda modificativa que, como eu disse, acresce, além desses servidores que receberam punições disciplinares e descontos, também os demais que fizeram aquela chamada greve sanitária, que era justamente o inverso da situação, que não quiseram ou não desejaram ir trabalhar antes de tomarem a vacina, no momento em que a vacina não estava disponível, segundo o relato que justifica, inclusive, a própria emenda da deputada Luciane Carminati. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovaram um projeto de lei sobre o apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes que vivem em abrigos em Santa Catarina. O objetivo é propiciar o acolhimento e apadrinhamento social nos finais de semana, feriados e datas comemorativas, promover a inserção e convívio social dos acolhidos, além de possibilitar para as crianças e adolescentes a vivência fora da instituição, proporcionando mais autonomia social e maturidade emocional. O autor da matéria, que segue tramitando no Parlamento, é o deputado Mário Mota, e o relator na comissão foi o deputado Napoleão Bernardes. Na prática, significa ter alguém que assuma toda a condição de carinho, de afeto, de amor, de dedicação a crianças e adolescentes que estão abrigados, que estão nos abrigos, e aí existe essa figura do padrinho afetivo para situações especiais do acompanhamento emocional do dia a dia dessa criança e do adolescente. É uma política nacional, mas cada comarca, por exemplo, no âmbito do Estado, tem as suas regras, digamos, de procedimento, de relatórios disso, de acompanhamento, de avaliação, e a iniciativa do deputado Mário Mota é muito exitosa no sentido de uniformizar e procedimentar, do ponto de vista estadual, uma uniformidade desse padrão para que, então, em todas as comarcas do Estado, possa haver o mesmo padrão de acompanhamento e uma política mais uniformizada do acompanhamento para que essa política tão necessária possa ser bastante exitosa. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto de lei que altera a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem agricultor e a sucessão familiar no campo. O objetivo da proposta, que segue tramitando no Parlamento, é ampliar as ações de apoio educacional oferecidas aos jovens agricultores. O autor da matéria é o deputado Ivan Nats e o relator na CCJ foi o deputado Tiago Zilli. Para dar estímulo ao jovem empreendedor, aquele que fica no campo, que vai cuidar, que vai ter a sucessão, então, para ele se preparar, além de ele se preparar com cursos, para usar novas técnicas no campo. O que a gente fez foi uma medida substitutiva global para que incorporasse o projeto de lei 277, também, do deputado Rodrigo Preis. Um falava sobre o agronegócio e o outro sobre a agricultura familiar. Na verdade, o conceito é o mesmo, é dar oportunidade ao jovem do campo, é dar oportunidade para a gente desenvolver técnicas para a agricultura familiar, para o agronegócio, para o jovem se preparar. A Assembleia Legislativa empossou, como deputado estadual, Silvio Alexandre Zancanaro, do partido PSD. Pelos próximos 60 dias, ele vai substituir o deputado Júlio Garcia, do mesmo partido, licenciado do cargo por questões pessoais. Natural de Campos Novos, no Meio Oeste catarinense, Silvio Zancanaro é empresário, e foi eleito prefeito do município em 2020. Ele renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga de deputado estadual e, nas eleições de 2022, recebeu 19.672 votos, ficando na primeira suplência do partido. Pautas é o que não falta. Principalmente eu que venho de uma experiência do executivo, nós temos muita característica de tentar aproximar o Estado com os municípios. Sou um deputado municipalista, aonde conheço as prerrogativas que o município precisa e estreitar esse laço com certeza vai ser uma das principais bandeiras. Além de infraestrutura, que nós estamos precisando e urgentemente melhorar os acessos de transporte, de conduta, de possibilidade de grãos, ou seja, de uma infraestrutura necessária de ir e vir a todos. A Assembleia Legislativa, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas do Estado, realizaram o lançamento oficial da campanha Violência Política de Gênero é Crime. O evento, realizado na presidência do Parlamento, contou com a presença de deputados e dos líderes das instituições. A campanha busca reforçar uma lei federal de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Quando você sofre violência e se cura, ou acha que se cura, ela fica num lugarzinho que você não toca mais. Quando a campanha começa, eu volto para o dia que eu chorei muito, para os dias, para algumas dessas vezes, que eu me senti agredida, envergonhada, machucada, sabe? Então, por isso que eu acho que a campanha vai ser eficiente, porque vai fazer a gente pensar nessa circunstância. Eu realmente acredito que é um passo muito potente para essa visão de mundo que todos nós queremos. Como eu disse, em relação às ações do Mauro, nós não precisamos de privilégios. As mulheres e os homens, eles só precisam ser tratados de igual forma. Saber que existe ainda violência de gênero, principalmente, quando nós estamos tratando da busca de espaços de representatividade, é algo que acaba nos deixando até constrangidos dentro do processo eleitoral. Então, a Assembleia Legislativa, junto com todos os deputados, está imbuída de fazer todo o trabalho de divulgação, de ir ao encontro, de ser aquele ouvido permanente para que essas denúncias também possam chegar até nós, deputados, que estamos hoje com o mandato. E, a partir de nós, nós conseguirmos dar os encaminhamentos necessários nas esferas judiciais para que se faça valer o direito de gênero, o direito das mulheres de estarem onde elas pretenderem estar. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!